Então vamos continuar falando com o novo prefeito do Recife, doutor Geraldo Júlio. Como foi, na formação do secretariado, o seu relacionamento com os partidos públicos da ampla base que apoiou a sua candidatura? E como será a partir de agora o seu relacionamento, principalmente com a Câmara Municipal? Excelente, João. Eu tive o cuidado e a atenção, pela convicção que tenho, de que é importante a gente formar uma grande e ampla aliança política em torno do futuro dessa cidade. E tive o cuidado de, durante o período da campanha e depois da campanha, poder fazer o reconhecimento da importância que esses partidos tiveram, não só na campanha, mas que tem no governo, na aliança pela cidade. Nós fizemos um encontro, após as eleições, com os presidentes dos partidos, fazendo agradecimento. Nós fizemos um encontro com todos os vereadores, os que estavam e os que entraram. Fizemos um encontro com todos eles. Inclusive da oposição. Inclusive da oposição. Nosso canal de diálogo aberto para discussão. A oposição também é importante para a construção. Então, a gente quer ter esse leque de aliança política, inclusive ampliado. Eu fui eleito por 51% dos votos do Recife, mas quero governar para todos os Recifenses. Eu quero governar com o apoio mais amplo dos Recifenses. Porque o que nós queremos é melhorar a nossa cidade, é construir um futuro melhor. Então, poder trazer essa aliança política para dentro do governo também é importante. Nós trazemos força política, nós responsabilizamos, trazemos o apoio dessas pessoas. E a discussão foi uma discussão muito aberta, muito tranquila. Fundo buscar na sociedade, pessoas reconhecidas na sociedade pelo seu sucesso. Alguns na iniciativa privada, outros no setor público. Discutir com os partidos, a montagem também do governo. E pude receber contribuições excelentes de quadros de renome, de quadros que são aprovados, de pessoas também novas que são quadros de informação e que querem prestar serviço, mostrar serviço à sociedade. O que posso dizer é que nós estamos num clima de muita unidade, num clima de muito ânimo, num clima de muita motivação. E está todo mundo muito empenhado em cumprir o seu papel na parte que lhe cabe, para que o conjunto tenha sucesso. E tendo sucesso, o que vai acontecer é que a cidade vai ser uma cidade melhor. O senhor foi uma peça fundamental no esquema de Eduardo Campos de fazer uma vez por mês a reunião, e dar bola vermelha, e mostrar não sei o que e tal. E que é uma cobrança, por secretário. Quer dizer, se diz, vai fazer tal coisa. Aí tem a reunião, já fez, quanto por cento já fez. Esse esquema vai ser mantido na prefeitura? Vai ser mantido, nós já fizemos isso. É um sucesso, né? É um sucesso, nós pudemos trazer isso da iniciativa privada. Em 2007, lá no governo do estado, fizemos um trabalho de pesquisa, conhecendo prefeituras, governos, empresas privadas. Fizemos o desenho desse modelo, levamos ao governo do estado, e agora para a prefeitura estamos fazendo a adequação e trazendo. Já na transição, nós usamos exatamente esse modelo de acompanhamento, e é por isso que na transição, a gente conseguiu antecipar a reunião com os deputados e senadores para trazer emendas federais para o Recife, emendas estaduais para o Recife. Fizemos o acordo com o doutor Verdal, quer dizer, fizemos a estrutura administrativa da prefeitura, porque normalmente, a nova estrutura administrativa, ela fica pronta em maio, em junho, ela ficou pronta dentro do ano de 2012. Então, esse foi um trabalho importante, feito, monitorado, com o mesmo modelo que funciona no governo do estado, e que vai funcionar na prefeitura. Isso é muito importante, são quatro anos de governo, tem muitos projetos para acontecer, muitos compromissos firmados com a sociedade, e para que esses projetos aconteçam dentro dos quatro anos, que é o prazo que nós temos para realizar todas essas coisas que vão melhorar a vida na cidade, eles precisam estar sendo monitorados, acompanhados, precisa ter orçamento disponível para acontecer, precisa ir buscar o dinheiro, a gente sabe onde é que vai buscar o dinheiro, mas se não tiver uma sistemática de funcionamento muito profissionalizada, são muitas ações que vai realizar, e termina que algumas vão ficando de fora. Então, é importante levar esse modelo, nós vamos fazer isso sim. O senhor, como alvirrubro, vai facilitar a liberação do projeto da Arena do Esporte? Isso está dependendo da prefeitura. É, na verdade, essa coisa de ser alvirrubro não tem nenhuma relação com isso. Existe um projeto, o Esporte Comunicídio está fazendo um projeto, e esse projeto, estando dentro da legislação, atendendo a todos os conceitos técnicos, ele será aprovado sem nenhum problema, sem nenhum problema. Inclusive, eu sempre coloquei as pessoas, no Campeonato Nacional, existe aquela brincadeira dos torcedores ficarem torcendo contra o time adversário daqui, eu nunca fiz isso. Eu sempre torço no Campeonato Local, pelo Náutico, pelo meu time, mas, em Campeonatos Nacionais, estou sempre torcendo que os times de cada um canto se dê bem. Todos eles, Santa Cruz, o Salgueiro, o Esporte, todos os outros que disputam Campeonatos Nacionais, que se dêem bem, porque eu acho que vai ser melhor para Pernambuco, vai ser melhor para o Recife, se esses times estiverem bem posicionados nacionalmente, e a gente vai ter um futebol cada vez mais crescente. Aqueles times que não conseguem ficar nas divisões A, B, C, do Campeonato Nacional, normalmente, o futebol desse estado está caindo, e eu acho que a gente tem que ter uma torcida voltada para que todos os três estejam bem. Fala aí, Esporte, a Bronco, o Geraldão. É um caos completo, né? Existe um projeto, nós estamos a propósito... É mais uma arena, eu nunca vi tanta arena no Recife, ali é mais uma arena. É. Um equipamento importante, tradicional, lá a minha geração pôde ver a geração de ouro do vôlei, do futebol de salão, tanta coisa acontecendo, shows que aconteciam lá, então, um equipamento importante, que tem grande tradição, que tem uma afetividade da cidade com ele, e que está numa condição difícil. Existe um projeto executivo de reforma, a minha equipe está aprofundando a análise sobre esse projeto de reforma. Eu já conversei, durante a transição, com o ministro Aldo Rebelo, fui à inauguração do Castelão, encontrei com o ministro Aldo Rebelo, e pude dizer a ele da importância do Geraldão, e que havia um projeto e que eu ia visitá-lo para captar recursos e poder fazer essa obra. Então, algo importante, a gente vai aprofundar a análise sobre esse projeto executivo de reforma que tem, poder fazer a reforma da infraestrutura, da reforma física, e aí sim, transformar ele de novo num equipamento importante para a rede municipal de educação, para a rede estadual de educação, poder promover o esporte em geral. Aquele projeto que o senhor herdou de Raul Henrique, vai entrar? Vai, o COPAIS. COPAIS. Parece COPAIS, mas é COPAIS. São cinco, o Centro Comunitário da Paz, são equipamentos importantes que vão ser construídos nas áreas mais violentas, nas áreas mais sujeitas à violência do Recife. Isso o senhor sabe tudo. Organizou o pacto com a vida, sabe onde está a violência. O senhor viveu a importância que a prefeitura tem em fazer o trabalho junto com o pacto pela vida do governo estadual. Então, por isso, a gente já criou o pacto pela vida do Recife, a Secretaria de Segurança Urbana, e vamos atuar firmemente no combate à violência. E o COPAIS é um equipamento importante, porque lá tem biblioteca, laboratório de informática, quadras, piscina, equipamentos para serem feitos capacitação, reunião. Então, é um equipamento completo e que deve ser colocado, João, não próximo às áreas mais vulneráveis à violência, mas encostado ou dentro dessa área mais vulnerável à violência para que as pessoas ali tenham uma ocupação diferente, possam se afastar das drogas e dos crimes e tenham um futuro melhor. Nós queremos agradecer, doutor General Júlia, já e muito sucesso no seu trabalho e com certeza nós vamos trazê-lo aqui outras vezes para falar, agora que está tomando pé, cinco dias aí como prefeito e já com tantos esses projetos e há uma expectativa muito grande. Todos nós recifenses temos absoluta confiança em que nossa cidade vai melhorar com o Geraldo Júlia. Um forte abraço e continue conosco aqui na TV Clube.